Beleza, aqui quem fala sou eu e o Cristian E vamos galera, eu te trago pra vocês Mais um vídeo aqui no canal de mods Mods Hoje o meu mod aqui pra vocês É o mod das armas Se liga esses mods, que chave Ó, caralho Aqui ó Ó o tiro Ó Toma, segura meu Ó a mira Olha a mira, velho Eu vou colocar um porco ali pra vocês verem Cadê? Aí porco também, mas cuidado Se liga Ha moleque, matei Mano, esse mod é muito da hora, galera Vocês tem que baixar esse mod Cadê? Pronto, matei Tem outras armas aqui também, galera Olha essa roupa, que zica Eu vou mostrar aqui pra vocês Tem duas roupas, tá? Olha aqui, ó Ó, mano Sua roupa é muito da hora Olha a roupa Que da hora, mano Agora eu vou Voltar na câmera normal Vou escolher outra arma aqui pra vocês Essa arma aqui Isso aqui eu acabo com o mundo Ó Isso aqui eu vou acabar com o mundo, velho Ó Se liga Tchau Ih, acabou já Munição Acabou a munição Ó Deu um tiro aqui Já era Cadê? Vai essa Não, essa aqui, ó Olha essa Não explodiu nada Mentira Você viu que dá pra explodir, tá? Acho que o meu tá com bug Isso aqui, vamos ver O meu tá com bug Vamos ali Vamos naquele mundo ali, ó Ok, vamos aqui Vamos pegar outra arma Se liga, galera Olha que da hora, galera Meu Deus do céu, mano É muito da hora, galera, ó Esse mod é muito, muito, muito da hora Se liga, galera Eu vou fazer uma série de mods Para vocês, mano Olha esse Olha o mod, velho Foi muito da hora esse mod Olha a bomba É de fumar Se liga, é de fogo, mano É de fogo, ó Eita, fogo Nossa, muito da hora, galera É muito Olha essa Olha Mas foi isso aí, galera Então, espero que você gostou do vídeo Se inscreva no canal Deixa o seu like Então é isso aí Então foi isso aí Então, falou